Bom galera, vamos continuando aqui então a mais um vídeo dessa série aqui que eu vou trazer completa de Horizon Zero Dawn. Eu me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então eu voltei ali, vou fazer umas missão secundária que tem aqui para diminuir um pouco ali. Tinha bastante missão secundária para fazer, então vamos dar uma diminuída nela galera. Então já que eu estou pertinho dessa aqui, vou fazer essa aqui para a gente ganhar nível e ganhar experiência. Espera, você é a Nora que salvou o Coro do Rei Sol. Isso é um maldito milagre. Eu achei que a gente ia morrer. Olha só, o bunga do meu chefe deu a caixa errada. Estava escrito munição, mas cheia de galhos do rio no lugar. Nós enfrentamos três ondas de vigia sem poder de fogo que preste. E eu não sabia quanto tempo a gente ia aguentar. Farei o possível para ajudar. Que ótimo. Precisamos de... Alarmes! Perna longa e se aproxima! Olha que aí faz esse som de alarme, né? As armas! As armas! Vídeo já foi Vídeo já foi Ah, dá um jeito no vigia aí, vou pegar as pernas longas aqui Aí sabe certinho a hora que eu vou acertar Ah, você não deve contar nem se você decidiu vigiar aqui Fala sério, né? Mais máquinas, cantadores Onde? Ah, dá um jeito no vigia Ah, dá um jeito no vigia Não, 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 não. Os caras já saíram vencedores, de novo! Já vi caçadores de máquinas antes, mas nenhum como você, forasteira. Salvou a nossa pele. Chefe! Os núcleos sonoros se foram! O que? É impossível! Só se... o D. Reed os pegou. Quando a primeira onda veio, um dos nossos correu, o D. Reed. Achei que ele fosse covarde, mas é um ladrão também. Ele não deve estar longe. É, mas não temos como ir atrás dele. Farei isso pra você, mas dessa vez, alguém me paga. Você tá certa. Traga os núcleos de volta e terá sua parte. Fale com Marsavid. Encontre D. Reed. Olha, pra onde foi esse D. Reed? O que a gente vai ter que enfrentar no meio do caminho, né? Então se ficou até aqui, galera Deixa o like Se inscrevam Que vai ajudar bastante o canal aqui, galera Encontre Dirit Tá aqui, ó Olá, Dirit Quem é você? A caravana me mandou Caravana? Que caravana? Aqui você sabotou Achou que sem flechas explosivas não sobreviveriam Sem testemunhas pro seu crime Olha, estranha, eu tenho dívidas Se não pagar, cobradores vão arrancar meus olhos Há um Ardiloso É choque, ó Ah, não tinha ardiloso aqui Ok, tá sugando, não? Não, tem uma missão Não, tem uma missão Caiu Caiu Não, não tinha ardiloso aqui Ah Ah Vai me matar Beleza Beleza Ah, mas ele não morreu? Não Sim, eu cheguei lá Eu cheguei lá Guardando pra viagem Guardando pra viagem Vamos lá Vamos lá Mal Viagem Dá poção, né? Sem munição, missão principal concluída, missão secundária concluída, que ganhei de recompensa, né? Claro, mas choque eu nem uso, né? Vou ter dois lança-corda? Dois lança-corda, né? Bom, galera, deixando esse vídeo por aqui, então se estão gostando, galera, já deixa o like e se inscreva. E acione o sininho, pois sai vídeo novo aqui todo dia, às oito da noite, ó. Tinha uma fogueira aqui, vamos salvar e cair fora, então. Então até o próximo vídeo, galera, até mais!